5 coisas que os homens falam e você não sabia o significado. Gente, isso já aconteceu com vocês? De o homem falar alguma coisa e você ficar perdida e não saber o que ele quis dizer? Já aconteceu? Porque às vezes eles falam isso, eles trazem umas coisas que significam outra e você tem que decifrar, você tem que, não é? Eu recebo aqui no meu Instagram, às vezes até no direct ou até nas caixinhas de perguntas, as meninas, doutora Vale, meu namorado falou isso, ou meu ficante falou dessa forma, o que isso quer dizer? Então eu trouxe 5 palavras ou 5 coisas que eles falam aqui pra vocês entenderem o que isso quer dizer, tá bom? Mas vamos lá, antes da gente iniciar, eu quero pedir pra você dar um like aí nesse vídeo pra mim. O que é o like? Esse joinha aí, gente, com esse dedinho pra cima, por quê? Se você dá esse like, o YouTube entende que o vídeo é bacana e leva pra mais pessoas, tá certo? Então é muito interessante que vocês façam isso, então não se esqueçam. E também já tá aqui, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrita, combinado? Bora lá então, meninos, bater um papo sobre isso. O que é que os homens fazem? Muitas vezes, eles falam as coisas que não faz, eles não são muito direto, muito objetivos, porque eles não têm coragem, na verdade, de falar realmente o que eles estão sentindo, não é? Então eles ficam falando as coisas, parece que em códigos, e aí a gente precisa decifrar. O que será que ele tá querendo dizer com essa frase? Isso já aconteceu com você? Então eu vou trazer cinco frases aqui agora que os homens costumam dizer, querendo dizer outra coisa, entendeu? Vai embora lá então. Uma frase que é muito comum é quando ele fala pra você assim, você vai sair, não é? Aí você se arruma, você não vai sair, pode até sair com ele, não é? Mas aí você se arruma e ele olha pra você e fala assim, nossa, essa roupa não ficou legal. E o que ele tá querendo dizer com isso? Ou quando ele fala pra você assim, esse decote seu tá muito extravagante pra você sair com as suas amigas. O que ele tá querendo dizer com isso? Que se você sair com esse decote extravagante, outros homens vão dar em cima de você. Outros homens vão ficar olhando pra você. E é o que vai acontecer mesmo, não é? Quando ele fala, essa roupa não ficou bacana. Gente, pode ter certeza que a roupa ficou ótima. Pode ter certeza que você ficou linda, que você ficou gata, que você ficou sedutora, feminina, linda, sabe? E ele está aí com ciúmes. Com ciúmes de você sair com essa roupa, com essa saia curta, com esse short, com esse decote, com tudo, tá? Então, eles não vão admitir ou falar assim, eu tô morrendo de ciúmes, você não vai sair com essa roupa. Eles não falam isso. Então, eles trazem essa desculpa aí, que a roupa não ficou boa. Não, você devia trocar essa roupa, não ficou bacana não, não ficou legal. Entendeu? Mais ou menos por aí. Outra situação, outra frase, é assim, ó. Ah, eu não sabia que você ia ficar chateada. Ele sabia, sim. Ele sabia que você ia ficar chateada, mas mesmo assim, ele não te contou, ele não te falou o quê, por exemplo. Ele pode chegar pra você, que você tenha saído com a... que ele tenha saído com um amigo, que ele tenha ido jogar bola, que ele tenha ido fazer alguma coisa. e aí, ele não te conta, ele vai fazer isso. E aí, quando ele chega, você fica brava. E ele vai falar pra você, nossa, eu não sabia que você ia ficar chateada tanto assim. Ele sabia que você ia ficar chateada, mas ele foi, ele preferiu ir, sabe? Ou talvez até alguma coisa que ele sabe, que ele não te contou, e aí você descobre, aí eles vêm e falam, nossa, eu não sabia que você ia ficar chateada. Gente, no fundo, eles sabem que a gente vai ficar chateada. Só que eles fazem assim, ó, dá em boca de siri, não fala nada, justamente porque eles não querem criar uma confusão, eles não querem ficar numa situação desconfortável. Porque imagina se ele te falar antes. Imagina se ele te falar alguma coisa que você não gosta, de um amigo, ou de uma bola, de futebol, de alguma coisa. Ele vai falar antes, ele não é doido, ele não vai falar. Então, e depois ele vem com essa desculpinha. Eu não sabia que você ia ficar tão chateada assim. Mas, ó, balela. Terceira frase. Ele vai falar essa frase aqui quando ele perceber que você está brava, que você está louca, que você está alucinada, que você está... Ele vai falar pra você assim, nossa, eu não sabia que você era tão emotivo assim. Olha que bacana. Nossa, eu não sabia que você era tão emotivo assim. E você está feita uma louca, né? Então, gente, por que que eles falam isso? Na verdade, ele quer dizer, eu não sabia que você era tão louca assim. Ele fala pra você assim, nossa, eu não sabia que você era tão emotivo, eu não sabia que você era tão louca. Entende? Então, ele ameniza a coisa, né? Ele ameniza, ele dá uma paz e guarda na coisa. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, eu não sabia que você era tão louca. Eu não sabia que você era tão louca assim. Quarta frase, quando ele diz assim, é... Eu acho que você tem razão. O que que ele quer dizer? Eu discordo. Mas eu não dou conta mais de discutir esse assunto. Eu não dou conta mais de discutir com você. E é óbvio que ele não vai falar isso pra você, porque de novo, ele não é louco, né? Então, ele é melhor ele concordar. Eu falo, é... Concordo com você. Meninas, porque os homens, eles são muito assim, eles fogem dessas brigas. Eles fogem de conflitos. Então, os homens preferem concordar. E quando ele fala pra você, eu concordo com você, depois de um problema, de uma discussão, quando você coloca o seu ponto de vista, quando você se posiciona e fala, quando ele vê que não tem mais jeito, ele fala, eu concordo com você. Ou seja, eu discordo, mas eu não aguento mais discutir. Entendeu? E quinta e última frase, quando ele fala pra você, não é nada demais. Ele tá querendo dizer assim, é algo demais. Mas eu vou torcer pra que ela não perceba. O que, por exemplo, sei lá, de repente você tá sentindo que ele está triste, que ele tá com mal-estar, de repente que ele tá diferente. Não é? E aí você pergunta pra ele, ele fala, não, não é nada demais. Porque, na verdade, ele não quer que você saiba qual é o problema. Qual é o problema. Então, quando ele fala isso, eu não quero definitivamente que você saiba. Saiba que você saiba qual que é o problema, o que que tá acontecendo na vida dele. Tá certo? Entenderam, meninas? Então, assim, inclusive no meu curso de mensagens magnéticas, eu ensino muito pras meninas qual tipo de mensagem mandar pra ele pra tentar descobrir o que que ele tá querendo dizer. Porque você precisa, assim, tentar descobrir o que que ele tá querendo falar com aquilo pra você saber como lidar com essa situação. Então, eu já trouxe essas cinco frases aqui, tá? Tem uma segunda parte aí que daqui a pouco vocês vão ver aí no canal também, de mais frases aí que eles falam que, na verdade, eles querem falar outra coisa. E é bom a gente ir pegando isso porque uma hora ou outra quando acontecer com você pra você saber que realmente é o que que eles estão querendo dizer. Tá bom, meus amores? Eu vou encerrando esse vídeo, então, pedindo pra vocês aí clicar nesse link do meu Telegram. Tá bom? Então, vem comigo no Telegram que tá cheio de conteúdo super interessante lá que, às vezes, eu posto lá e não posto aqui pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, fica essas dicas aí pra vocês, ok? Ó, beijo! E aí e aí E aí E aí Abertura